ai ai acho que eu vou gravar um hoje aqui de noite aqui então vamo lá 1,2,3 e perto fala galera beleza estamos aqui com mais um vídeo meu nome é kevin estamos aqui com mais um vlog e galera desta vez estamos aqui no vlog aqui que hoje de noite aqui tá de noite galera é madrugada aqui kevin galera é eu não sei o que acontece ali kevin aqui que kevin você não sabeu disso no noticiário galera você não sabeu do noticiário que noticiário noticiário que noticiário o creche o creche falou pra mim seu amigo aqui vem aqui em casa fala creche mano eu vi noticiário que tem um negócio de palhaço assassina solta por aí aí eu acho que é mentira viu se você acha que é mentira eu acho que é mentira e que para que parece assim nos a não sei acho que é acho que é mentira a parte de inventar isso não é certo falando sério a montar o gravando aqui também tá dá oi pra galera aqui ó oi dá oi anny oi gente está aqui no meu irmão então bom caraca o creche só fica inventando mentira velho na moral né né que bairro foi esse o que é não sei que bairro foi esse velho não sei kevin um palhaço que palhaço o palhaço como assim o palhaço ele tá tem um palhaço ali fora kevin como assim muito 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 porra é essa velho não na moral deixa eu ver isso aqui não sério aqui muito droga é essa velho mano não tô conseguindo o palhaço não você não tá conseguindo ver não mano tem um palhaço ali tem cadê não tô vendo tô conseguindo o palhaço lá fora é não peraí já sei gente eu parece lá fora sim vem teu palhaço é sério ah não é zoeira velho tem um palhaço lá fora sim cadê meu deus é um palhaço ali fora tem um palhaço ali fora caraca é um palhaço assassino nossa tem um palhaço assim aqui em casa eu tô até gravando esse palhaço melhor isso isso é um palhaço assim ele tá com marreta com marreta ele tá com marreta é pronto para nos matar né pois é nós e os palhaços esse palhaço palhaço assim sei é um palhaço assassino aí né né deixa eu ver se tá aqui Ô, volta aqui, ó Ei, seu palhaço Vai, corre, ele tá aqui Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Quebra isso aqui Fecha, fecha Mano, vai se ferrar, mano É um get trollagem, velho Não pode Não, cara, tá de zoeira Não, tá de zoeira, velho Não, galera, olha aqui, tá de zoeira Não, tá de zoeira, velho, tá de zoeira Galera, ligue pra viatura Gente, galera Pessoal, ligue pra viatura, velho Ligue pra viatura Mano, vai se fuder, velho Que isso Que isso Mano, vai Não, na moral, na moral, na moral, na moral Ligue pra viatura Anny, liga pra viatura Já ligou? Peraí Vou tacar esse palhaço aqui Ei, escuta aqui, ó Ei, volta aqui Volta aqui, seu palhaço, volta Vem aqui, palhaço Vem Vem Seu merda Ele tá abrindo aqui Ele tá abrindo com a moral Ele tá abrindo com a moral Ele tá correndo com a moral Ele tá correndo com a moral Vem só a porta Vem só a porta Gente, ele vai abrir a porta Ele tá quebrando a porta Ele abri Ele abriu Ele abriu Sai, porra Porra ele, boa Vai embora, seu palhaço Ele entrou Ele entrou em casa Não, sai Corre Corre, corre Corre Galera, ele entrou em casa Ele entrou em casa Ele entrou em casa Entrou Ele tava indo pronto Ele não conseguiu me ver Mas Não sei quanto tempo Ele vai ficar lá Tá Só que temos que tomar cuidado Já sei Vamos bloquear essa passagem aqui Vamos A gente vai ter que ficar aqui Até esperar a viatura chegar Ele tá ali Ele tá ali Vem aqui, vem aqui, vem aqui Fica aqui, fica aqui O palhaço O palhaço O palhaço O palhaço O que ele tá fazendo? Ele quase me viu Ele quase me viu Tá ali O palhaço O palhaço O palhaço O que ele tá fazendo? O titinho Tá Deixa eu te falar Galera, eu sei que vocês não estão entendendo nada do que tá acontecendo Galera Tipo Eu ia gravar um vídeo Tipo Eu não sei que vocês não estão entendendo nada do que tá acontecendo Tipo Gente Eu comecei a gravar do nada Aí minha irmã me chamou aqui E o Cristi falou que tem um noticiário de palhaço invadindo caças Açoei tudo Quanto é lugar E aí eu E aí Eu fui aqui fora aqui, ó Eu fui descer aqui, ó Lá na minha porta, ó O palhaço ali, ó Eu fui descer aqui na minha porta Eita, o palhaço Fui descer aqui na minha porta E vi que tem um palhaço ali Ai Eu vi que tem um palhaço ali dentro de casa Ele, ele foi Ele quase me pegou Será que ele vai pegar? Ô Seu merda Cui Nossa, eu quase Imagina você subir essa escada Nossa, ele é cego esse palhaço, viu? Não me viu, né? Toma lá, tá Bundo, toma Toma lá, bunda Toma Ai Ele tá Sai Caraca, esse palhaço Já sei Caraca, velho Vai embora, vai embora, seu palhaço Vai embora Aí, ó Ele foi embora Ele foi embora Volta aqui Olha só, tá com medo, seu Seu filho da mãe Tá com medo agora, tá, é? Tá? Vai embora Seu merdinha Vai embora, vai, vai, vai Palhaço nojento Tá com medo, é? Esse palhaço, viu? Pelo amor de Deus Bom, conseguimos se Conseguimos Tipo, pelo menos, é Fazer esse palhaço sumir daqui Gente O palhaço foi embora Com muito medo Ha Ele é um corvato, isso sim Pois é Então, Christian É Que tal a gente amanhã ir lá na delegacia Fazer o boletim? É Então, galerinha É Eu vou parar a gravação aqui, tá? Beleza? Então Então, galera Quando A gente Eu O Christian vai dormir na casa dele Eu vou ficar aqui Dormindo aqui com a minha irmã Mano, né? Já que meus pais estão Viajando E aí, a gente Quando a gente acordar Eu vou lá na casa do Christian A gente vai lá na delegacia Fazer o boletim Então, já voltamos aí Falou Galera, já acordei aqui Aqui, né, galera? Acordei aqui E Eu vou lá na delegacia Lá com o Christian Lá fazer o boletim E É isso Então Vou ter que ir lá na delegacia Lá fazer o boletim Né? Mas que seja alguma brincadeira, né, galera? É um negócio que Que abalou meus amigos, né? Abalou minha irmã Abalou meu amigo Abalou eu A gente até quer deixar Bem 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 Claro Então Eu vou lá na delegacia Com o Christian Lá fazer o boletim E é isso Então já volto aí E falou Galera, tô chegando lá na delegacia Lá com o Christian E Bom Quando chegar lá Eu vou falar com vocês Tá bom? Tá bom? Então é isso Já volto Tô chegando aqui na delegacia E Eu vou lá fazer o boletim Daqui a pouco eu volto com vocês Falou Galera, tô chegando Tô saindo aqui da delegacia agora Galera Estou aqui, ó E eu fiz aqui, ó O boletim, galera Fiz aqui o boletim Bom, galera É isso O policial falou que Tipo, a gente não devia ficar com medo E tal, né? Porque é só uma brincadeira Mas por mais que seja uma brincadeira, né, galera Foi um negócio que abalou minha família Quer dizer Abalou minha irmã Abalou meu amigo Enfim Vamos ver o que dá nesses PC aí Se for uma brincadeira Eu só tô pedindo que parem Porque eu tenho uma irmã Também Eu tenho um amigo E também não é legal Vou ensinar um vídeo por aqui Não foi um vídeo Tão feliz assim Mas é isso, né? Então é isso Então É isso Falou Tchau Tchau